e aí galera bom dia boa tarde boa noite a todos aí é hoje vamos continuar nossa série né cético versos cristão versos cético cético versos cristão hoje vamos analisar um rapaz aqui chamado é que se auto titula roni é aí ele começa perguntando né não é porque alguém que consegue refutar algo na bíblia que isso automaticamente refuta uma divindade ou deus alan falando pra mim né ele está falando pra mim eu tenho algo aqui a favor de uma divindade que não deixa dúvidas que não deixa dúvida estou já batizando isso de bomba h pena que não vai ser usado né parece valeu ele disse que tem um argumento né com a favor que tem uma prova da existência de uma divindade né e aí ela foi isso aqui eu falo com lá com com o paulo alves né um debate com paulo alves aí ele entrou aqui na conversa até pedir desculpas ao paulo que algum certa certa parte do vídeo me estressei um pouco que é um pouco estressado é aí eu pedi desculpas a ele aí o roni entrou na conversa concordo com você alan a posição mais certa é pra uma pessoa como você é o agnosticismo que eu falei lá no outro vídeo né talvez nunca tenha resposta eu provo mas faço isso como quem dá um presente e não para humilhar ou passar em rosto meu nível já é meu nível já é meu nível não é de crer mas de saber você tem direito de viver assim como uma como um ateu ou um agnóstico valeu e aí eu respondo para ele não para pessoas como eu mas como você mas como você também com pessoas que e nem ele também roni se for honesta e a religião não provar nada como milagres cobra falante mula falante cobra que se transforma em cajado e homem que anda sobre a água se for honesta realmente será agnóstica agnóstica e também não sou eu não só não só não só eu não teria resposta no caso somente eu ele falou que eu talvez nunca tenha resposta né mas não é só eu que não teria resposta ninguém terá resposta de vida nenhuma mas ninguém terá resposta o resto é fé e fé não é saber se você sabe se você aqui eu vou ter um r a mais se você sabe né poderia compartilhar esse saber comigo e agora você está se chegando a mim sei que existe uma divindade só não sei afirmar qual é não sei dos atributos e o que faz ou que deixa de fazer eu posso provar que existe uma divindade mas isso vai levar tempo encontro de materiais só isso valeu beleza tempo tem provas de a divindade não sabe só não sabe qual é nem sabe os atributos dela dela dessa divindade e que para provar para as outras pessoas vai levar tempo e material beleza então você tem o direito de ser agnóstico se você me pede para provar a existência de uma divindade eu vou fazer do meu jeito eu não tô pedindo nada você que disse que quer provar você que falou que vai provar e tem como provar e falou que vai provar eu não quero saber de nada quando você tiver a prova beleza aí garanto que do meu jeito funciona valeu ele falando garanto que do meu jeito funciona e eu não tô pedindo nada se você tem e quer mostrar e disse que vai mostrar e vai ser do seu jeito eu tô aguardando aí eu falei valeu aqui em cima falei valeu mal posso esperar que ele falou que vai mostrar mas vai ser do jeito dele né e vai levar tempo e vai levar tempo aí eu falei aqui em cima valeu mal posso esperar braços valeu quer dizer tô aguardando ali aí ele falou ou é já desistiu ela aqui fora é que é o mundo real se você se você se resume apenas a contos a contos e mitologias a escolha é sua eu que me eu que me resumo a contos e mitologias rapaz pelo amor do pato donaldi faça isso não a escolha é sua e eu estou aqui eu estou por aqui se você quiser se você quiser realmente halo quer dizer falo sério é halo não é falo falo sério né é só dizer valeu ai não entendi nada ele falou que vai mostrar só que vai levar tempo para mostrar para provar né uma divindade aí eu falo beleza valeu mal posso esperar estou aguardando né mas posso esperar você provar estou aqui aguardando abraço ali vem já desistiu como se já desistiu do debate já desistiu do confronto aqui fora mundo real não sei o que kkk alanda existe de coisas faz das coisas fácil esses cara tem a vida boa querem que a gente dê papinha na boca deles kkkk valeu sim diz a verdade alan tu tá sendo fujão alan na hora h não fica um kkkk poxa hein ai eu não entendi nada alanda não aceita proposta o bicho vai pegar ela lá fora acho que de tanto falar mal de religião na internet na internet fica com medo de levar porrada na rua kkkk esses cara são maior barato maior barato eu não entendi nada eu simplesmente falei rapaz vou aguardar já que você tem a prova de uma divindade estou aqui aguardando aí ele não fugiu do debate correu do debate não sei o que esses cara pensam aqui ele falando com o paulo né que a conversa era entre eu e o paulo aí ele entrou esses caras pensam que eu sou um otário levei 20 anos para provar que uma que uma divindade existe e que por sinal pode ser o deus dos hebreus e eles querem tudo de mão beijada eu faço as coisas mas faço do meu jeito um abraço beleza aqui ele fala se não há prova de nada o mais lógico é rejeitar todas as crenças não tomar partido então você encontrou então você não encontrou provas logo é agnóstico está certo não levei a sua resposta para mim a sério levei como uma brincadeira é possível provar e dá para provar de forma fácil a existência de uma divindade né é possível provar e dá para provar de forma fácil a gente começa entrando em contato por e-mail se você quiser valeu aí eu falei né o cara eu tô simplesmente eu falei simplesmente que estou aguardando ele falou que eu sou fujão que eu corri do pau que eu sou medroso na hora não fica um aí eu falei hein aí não tem como eu falei você tá maluco cara você disse que vai provar a existência de Deus mas vai levar tempo e vai ser do seu jeito e eu simplesmente digo que vou esperar a sua prova quando você provar estarei esperando aí você disse que eu estou correndo que eu estou correndo que eu sou fujão ficou maluco ficou maluco correndo de que estou apenas esperando você provar do seu jeito tá maluco eu falei simplesmente assim aí eu falei isso você tá com muito blá 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 e nada de provas se você tem provas mostre logo para todo mundo para que eu para que eu e mais um monte de amigos meus descrentes ateus diagnósticos e livres pensadores voltem para Deus se você se é tão fácil prova logo para todo mundo maluco eu falei uma brincadeira né aí ele ficou ofendido sim você acredita que a bíblia é um livro que tem mitologias então em relação à bíblia eu tenho minhas dúvidas o que eu estou tratando aqui é que posso provar que uma divindade existe agora que fica difícil fazer isso para você quando sou ofendido sou chamado de maluco por você valeu? valeu mas estou esperando sua prova sua prova das divindades ou da divindade quando você poder mostrar estarei ansioso aí ele falando para o Paulo né não se pode nem falar em Deus imagine alguém dizer que consegue provar sua existência os caras ficam agressivos oxe tem coisa errada aí kkkkk valeu fui em momento algum fui agressivo você falou que ia provar a existência de Deus e eu disse que ia ficar aguardando daí você me chamou de fujão que na hora H eu corro isso é coisa de maluco vá com Deus aí ele me chama de estressado de não sei o que que está tomando remédio que é não sei o que eu falo estou relaxado quando essa prova quando essa prova estiver pronta gostaria de ser o primeiro a saber está bem até a próxima até a próxima galera tchau tchau